O que é que eu posso viver longe de você? Nesse vai vem danado, nesse se vem danado Dessa vez pra qualquer dia Nesse vai vem vindar, pra nós ver quem é querida Todo dia aproveitar É amor pra lá, é amor pra cá É amor pra todo lado, amor pra se deleitar É amor pra lá, é amor pra cá É amor pra todo lado, amor pra se deleitar É amor pra lá, é amor pra cá É amor pra todo lado, amor pra se deleitar É amor pra lá, é amor pra cá É amor pra todo lado, amor pra se deleitar Nesse vai vem como é que eu posso viver longe de você? Nesse vai vem danado, nesse se vem danado Dessa vez pra qualquer dia Nesse vai vem vindar, pra nós ver quem é querida Todo dia aproveitar É amor pra lá, é amor pra cá É amor pra todo lado, amor pra se deleitar É amor pra lá, é amor pra todo lado, amor pra se deleitar É amor pra todo lado, amor pra todo lado, amor pra se deleitar É amor pra todo lado, 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 E aí